Vamos para a central do tempo? E aí Camilinha? Vamos falar de outro item que favorece esses transtornos com as queimadas, o calor, né? Tá muito quente, é uma coisa fora do normal. A gente teve picos aqui que são impressionantes. Se falar, ninguém acredita. Ontem à tarde, a maior parte das nossas cidades aqui da Grande Florianópolis passaram dos 30 graus. É o caso de Águas Mornas, que chegou perto dos 40. 38 graus registrados, as duas ali muito próximas, né? Santo Amaro e Águas Mornas, uma com 38, 37,9, 38 graus e 37 graus em Santo Amaro. Antônio Carlos com 35 graus. Tivemos Floripa, que chegou a 32 graus de registro. Rancho Queimato, que é famosa pelo frio em pleno setembro, com 31 graus registrados. E a gente pode ter de novo essas ocorrências nas próximas horas. A temperatura máxima geralmente sai por volta das 3. Então vamos seguir de olho. Pra amanhã, finalmente o tempo começa a dar sinais de mudança nessa secura toda. Na sexta-feira, uma frente fria que já tá aqui perto, ela tá na divisa com o Rio Grande do Sul, vai conseguir passar pelo nosso estado. Isso só vai acontecer amanhã porque ela vai ganhar um reforço. Tá aqui, um sistema de baixa pressão que vai se estabelecer no oceano. E aí ele vai dar uma forcinha pra ela, intensificando essa frente que vai conseguir avançar pelo nosso estado. Ainda assim, ela vem devagar, quase parando e não vai ter força pra trazer essa chuva até aqui na sexta-feira. A temperatura já começa a ceder um pouquinho, mas continua ainda completamente fora do padrão pra essa época do ano. Quente. 25 de máxima pra Floripa, Palhoça com 27, Alfredo Wagner com 31 graus. Nas áreas mais afastadas do litoral é comum a gente ter uma amplitude térmica mais expressiva. O oceano costuma servir, por isso Floripa tem uma condição de privilégio nas temperaturas em relação a outras áreas do estado. O mar, ele joga esses ventos que ajudam a deixar as condições menos desagradáveis. O fim de semana, sim, vai ser de chuva, aí sim ela cai pra todos nós. Junto disso, nós vamos ter uma queda expressiva nas temperaturas que passam a ficar amenas. Elas devem voltar a ficar perto do que seria a normalidade pra este mês. Mínimas de 5 a 11 graus e as máximas mal devem chegar a 20 graus aqui na região. Como os sistemas que estão causando essa chuva vão ficar no oceano durante o fim de semana, o mar vai ficar muito agitado na costa. Então, um aviso especial pros nossos pescadores. Nós vamos ter vento sul, o que vai jogar pra longe essa fumaça toda, mas vai favorecer esses picos de onda de até 3 metros de altura que são esperados junto de ressaca. E eu aposto que você deve ter visto aí nas redes sociais aquela chuva preta lá no Rio Grande do Sul e deve estar se perguntando que se vem chuva no fim de semana, será que ela pode aparecer por aqui? E a resposta é sim. Esse fenômeno pode acontecer em toda Santa Catarina. A nossa chance é bem menor do que no oeste. Isso se a gente comparar as duas áreas, porque tem dois fatores distintos nisso. A chuva vai cair aqui sim, só que ela vai ser mais intensa no oeste. Essa aqui é a nossa projeção do comportamento dela durante o fim de semana. Percebam que as nuvens mais intensas ficam todas no Grande Oeste. É também nessa área que a gente tem uma concentração bem mais intensa das partículas de fumaça na atmosfera. E por que essa chuva preta acontece? Bom, porque tem fuligem de queimadas no ar. A gente tá percebendo já esse tom diferente. Quando as gotas de água caem das nuvens, elas acabam arrastando tudo isso junto e ficam escuras. Estamos esperando essa chuva com essa questão do incêndio no Saco dos Limões aqui na ilha de Santa Catarina. Aumenta um pouco a probabilidade de vermos essa coloração escura, preta, na água que cai do céu no fim de semana. Vamos lá, né? Mais um desafio. Um dia de cada vez. Obrigado, cara. Vamos lá e se tratando bastante, porque ainda vai demorar um pouquinho para o friozinho voltar. Até amanhã. Até amanhã.